Nina Tiziane nasceu em 1955 e ela é considerada uma das escritoras mais influentes e importantes de Moçambique. Ela é conhecida por suas obras que exploram questões de gênero, poder e emancipação feminina em uma sociedade que passou por um processo de descolonização e independência. O Alegre Canto da Perdiz foi publicado originalmente em 1990 e chega aqui no Brasil em 2018 pela editora dublinense e é considerado um marco da literatura moçambicana por abordar temas que não eram abordados até então. O romance vai nos apresentar a Delfina, uma mulher negra de origem moçambicana que vai ter constantemente o seu desejo de liberdade reprimido e está sempre sujeita às vontades do marido negro e do amante branco. Ainda nesse contexto, ela ainda vai tentar conciliar a complexidade da criação de uma família multicultural e multirracial. Mesclando imaginação e espiritualidade, a Polina Tiziane vai trazer uma representação impactante e singular da mulher africana no geral e da moçambicana em particular. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro da Polina Tiziane.